No Tag de Volta e, galera, vamos ver agora, então, como foi, como está sendo o Iturbe, né, nesses últimos dias, porque o cara tá evoluindo bastante e pode ser aí um bom nome pra, quem sabe, na próxima temporada mostrar bastante aí ainda ao que veio no Grêmio, que ainda não demonstrou dentro de campo, né? Mas, galera, antes de eu mostrar tudo aí pra vocês, quero falar pra vocês da H8 TV. Exatamente isso, H8 é um aparelho que, cara, tem tudo liberado, filme, série, jogos de futebol de todo o mundo, aparelho rápido, 4K, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no comentário fixado, vai lá, aproveita o desconto de Black Friday, é um aparelho que é completar seu aparelho, mano, com preço único e tu não vai te arrepender, tá? Eu utilizo e é, mano, sensacional. H8 TV é um aparelho que tu só paga uma vez e depois tem acesso vitalício a todo o conteúdo, sempre quando for atualizando, tu já vai ter direito aí, porque ele é brabo, é completo e tu não vai te arrepender. Eu digo isso mais de uma vez, tu não vai te arrepender, beleza? Entra lá e garante já o teu. Tamo junto? Bora pro vídeo! Treino dessa semana, Iturbi voltando de lesão, tá? Pra quem pergunta de Iturbi, está retornando sim. Iturbi está retornando sim. E olha essa jogada que ele fez. Pegou a bola, dominou no ar. Vamos de novo, vamos de novo. Pegou a bola, saiu da marcação, no ar e tocou pra dentro da goleirinha. Ah, não tem mais serenada, cara, mas vamos lá, mano, ele está voltando. Ele está voltando a treinar Iturbi. Hoje, hoje, isso aqui é de hoje, tá? Hoje tivemos mais um lance aí do Iturbi, publicado pelo Grêmio. Vamos lá. Primeiro aí foi o Gustavo Martins. Obviamente que o nosso goleiro sempre favorece, mas aí tem Iturbi, ó. Ali já está Iturbi. Vamos de novo. Aí. Iturbi retornando de lesão, já treinando, se movimentando bem. Cara, e é o que eu digo, mano, estamos com Iturbi retornando. Iturbi que, cara, no meu ver, nas vezes que entrou, não entrou mal. Eu acho que ele foi muito bem naquela partida, onde teve a jogada... Ah, mano, eu sempre esqueço dos jogos, mano. Qual é o... Contra quem foi? Foi contra o Flamengo? Muitos não repararam que o Iturbi foi disputar a bola, mano. Uma bola que parecia perdida. E saiu dessa jogada o primeiro ou o segundo gol do Grêmio contra o Flamengo. E o Iturbi tem participado bem, mano, das vezes que ele entrou no jogo. E a galera pegou muito no pé dele, eu senti, tá ligado? Eu acho que o Iturbi merece mais oportunidade, merece mais chance. Eu acho que foi contra o Flamengo, sim, tá? Deixa eu até confirmar aqui. Que eu não lembro se foi contra o Flamengo. Eu acho que foi. Foi contra o Flamengo que a gente fez, não. Não foi contra o Flamengo, cara. Não foi contra o Flamengo. Qual foi o jogo que a gente... Ah, ganhou dentro de casa também, mano. Que foi o primeiro gol, foi do Besozzi. Que foi... Quem é que lembra aí, mano? Esse primeiro gol foi dele, ou foi o segundo dele, de repente. Cara, não foi esse Grêmio Flamengo, foi antes. Foi o jogo que ele jogou, mano. Ah, Grêmio... Qual foi o jogo que ele foi titular? Qual foi... Teve um jogo que ele foi titular. Eu quero tentar achar pra vocês. Com o Atlético Paranaense... Não? Foi contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu. Mas ele foi bem, cara. Ah, eu acho que o Grêmio perdeu. Só que, cara, não deu pra entender o Renato nesse dia. Porque ele acabou tirando um jogador que... Acabou atrapalhando o time. Mas eu acho que foi esse aqui sim, mano. Acho que foi Grêmio Atlético Paranaense. Deixa eu até achar aqui. Acho que não vai aparecer a jogada que ele fez. A jogada que ele participou. Muito provavelmente não apareça. Quase certeza. Cara, será que foi esse? Ah, foi, 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 foi. Apareceu. Apareceu, apareceu. Achei. Isso aqui muitos não veem, tá ligado? E a gente tem que deixar isso aqui sempre muito bem claro, velho. Eu acho que a gente tem que ser justo. O Iturbi foi muito importante nessa jogada. Essa jogada aqui do Iturbi... Deixa eu até botar um pouquinho pra trás. Aqui. Vamos lá. Isso aqui foi jogado do Iturbi, tá, mano? Ele foi lá brigar pela bola. Ó. E aí sim, saiu a jogada pro gol do Beçózzi. Um golaço, inclusive, né? Deixa eu até ver, mano. Deixa eu só confirmar se foi ele, tá? Pra eu não... É, ele sim. É ele sim. Aham. Camisa 21. É ele. A jogada que saiu dos pés dele, mano. Porque aquela jogada ali parecia estar perdida. E ele foi lá brigar. Tirou a bola sem falta. Tocou pro Suá... É o Suárez? Não. Ah... 19... 19? Cristaldo? Tocou pro Cristaldo. E o Cristaldo tocou a bola lá pro Beçózzi. Pro Suá... Pro... Pera aí. Deixa eu só ver se eu não tô bugando. Ele tocou a bola pro... Pro Suárez e o Suárez pro Beçózzi. Isso, né? Isso aí. Ó. Jogada saiu do pé do... Iturbi. Pro Cristaldo. E aí o Suárez dá um toquinho pro Beçózzi. Que deixou a bola que cai. E vral. E gol do Grêmio. Entendeu? Então, cara. Sim. Eu acho que o Iturbi é um jogador que dá pra dar mais chance. Eu acho que a gente viu pouco dele. Eu acho que ele pode agregar muito. É um jogador rápido. É um jogador... Feroz. Né? Eu acho que é um jogador que ele... Ele briga muito. Ele é aguerrido. Ele tem a alma do Grêmio. E eu acho que ele poderia agregar muito, cara. Eu acho que ele poderia agregar muito. Então, o Iturbi que está voltando de lesão e está indo bem nos treinamentos deveria ganhar mais chance. E não o João Pedro Galvão que é um jogador que já deve estar indo embora, tá? A informação é que o João Pedro Galvão não está se sentindo bem no Grêmio e estão se conversando para se desfazerem desse negócio. E o João Pedro Galvão, mano, seguiu seu rumo que não é no Grêmio. Então, tudo pode acontecer aí para que o João Pedro Galvão deixe o Grêmio em breve.